Opa, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Marrone, eu sou coach, trabalho com coach de relacionamento e hoje eu quero fazer um vídeo te mostrando em 5 etapas, 5 passos, como que você consegue começar um relacionamento de futuro, como é que você consegue achar alguém pra sua vida, como é que você consegue, como as pessoas me perguntam o tempo todo, ter alguém pra dividir a vida ou simplesmente pra curtir aquele momento. Então assim, eu separei 5 itens aqui que eu mais trabalho no coach de relacionamento com as pessoas, seja individualmente atendendo ou seja em grupo, ou seja online, ou seja nos meus livros. Então o primeiro tópico, como tudo na sua vida, é definir o seu objetivo. O que você quer com esse futuro relacionamento? Ah, eu quero um relacionamento pra curtir, ótimo. Eu quero um relacionamento pra casar, eu quero um relacionamento pra casar e ter filhos, eu quero um relacionamento pra não ficar sozinho, eu quero um relacionamento pra ter alguém pra me divertir, ótimo. Porque esse objetivo é o que eu vou oferecer pra pessoa que aparecer possivelmente na minha vida. Eu fui numa festa, conheci alguém, quando eu chego lá, olha só, minha ideia é assim, tal, beleza, o que que tu, tu é solteiro, tu não é, o que tu busca? Ah, eu tô numa fase assim, eu busco um, né, se surgir alguém bacana, eu topo namorar, acho legal. E tu pensa em casar? Olha, não sei, eu sou meio novo, então, entende? Essa conversa tem que rolar, eu não tenho que vender um peixe que não existe. Esse é o problema. A pessoa diz que ela quer ser tudo pra poder se enquadrar na outra e aí quando, né, começa a dar errado. E assim, vamos parar com esse mito de que, ah, homem não presta, mulher isso, mulher aquilo. O teu meio que define isso, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Então se você é alguém bacana, você certamente merece alguém bacana, tá? Então o primeiro item, defina o objetivo. Pegue um caderno, assim como eu tô com o meu aqui, ó, e anote, olha, qual o meu objetivo sobre relacionamento? Eu quero achar alguém, para e responda essa pergunta, tá? Isso vai ajudar você a seguir. O segundo item que eu acho muito importante é o estado atual. O que que é isso? É você entender qual o seu estado atual da vida. No coaching, a gente trabalha isso com uma ferramenta chamada Roda da Vida. O que que ela faz? Ela mapeia a sua vida pra ver qual área que está mais carente e qual área que está mais, né, você está dando mais atenção. Talvez você me diga, cara, eu achei alguém incrível, só que eu tava focada no TCC, no trabalho e não consegui desenvolver. Ou, eu achei alguém incrível, mas eu tô na pior fase da minha vida. Como que eu vou dar conta de viver com essa pessoa? Entende? Então é muito importante você cuidar da sua fase atual. E sim, a sua fase atual é o resultado do passado. Talvez você teve um relacionamento que não deu certo e te deixou assim hoje. Talvez você evitou um relacionamento e por isso você ficou assim. Então se você tem dinheiro sobrando, se você não tem, se você tem trauma, se você está acima do peso, se você está abaixo do peso, tudo isso afeta no seu estado atual. Por quê? Porque afeta a sua mente. Não tem nada a ver com o outro. Ah, mas o outro acha... Não. O que você acha de você é o que você comunica. E isso o outro vai entender e vai achar de você também. Então entenda bem o seu estado atual. Como é que tá a minha vida hoje? Se entrasse alguém na minha vida, como que ficaria? Eu daria conta? Eu conheço pessoas incríveis que falam o tempo todo que querem namorar. Só que são pessoas que trabalham 12 horas por dia, né? Às vezes tem um filho, faz faculdade e no final de semana ajuda em ONG. Cara, como que vai namorar? Ou ao contrário, a pessoa não faz nada. A pessoa mora com os pais, por dia todo em casa, postando foto no Instagram e quer namorar. Sabe? O que que essa pessoa vai agregar na minha vida? Isso é muito importante, porque talvez você seja no momento que seja hora de focar no trabalho. Talvez seja o momento que você diz, cara, eu tô legal, eu já tenho um bom trabalho, eu moro num lugarzinho legal, eu sou um cara inteligente, uma mulher inteligente, se aparecer alguém vai ser bacana. Ótimo, você pode ir pra etapa 3. Então você definiu o objetivo, eu já sei o que que eu quero com esse possível relacionamento. 2. O estado atual, como tá a minha vida agora? O que que eu vou poder oferecer pra essa pessoa e o que que essa pessoa vai causar na minha vida? E tem 3 e um dos mais importantes. Quais são os seus principais valores? Por que que isso é importante? Porque quando você sabe quais são os seus valores, você sabe aonde você tem que procurar as pessoas. E aí que eu vejo o problema por quê? Onde é que é mais fácil conhecer alguém? Mais rápido? Numa balada, numa festa, na noite, né? Depois das 18. Mas ser mais fácil quer dizer que vai dar certo? Quer dizer que você vai conseguir conquistar aquela pessoa? Não, sabe por quê? Porque talvez não seja o seu habitat, não seja a sua realidade. Você diz, cara, mas eu nunca saí numa festa, por que que tu vai sair agora pra achar alguém? Ah, porque um amigo meu falou que ele achou, cara, ele vive nesse meio, você não. Então, as mulheres têm que entender, principalmente as mulheres entenderem isso, porque a mulher que ela é culturalmente, culturalmente a mulher foi ensinada a ser moldada. Então, ela se molda pra agradar a amiga, pra ir numa festa e ela acha alguém e quando vê, ela tenta se envolver, ela não consegue, o relacionamento nem começa, né? Porque achar pessoas hoje tá fácil. Tem aplicativo, tem tudo que você imaginar, você consegue achar pessoas. Agora, como é que eu vou fazer pra desenvolver um papo com essa pessoa, pra conseguir trocar uma ideia, pra conseguir chegar a algum lugar? Então, o terceiro item é seus valores. Cara, quais são os teus valores que tu não abre mão? Pensa pra mim. Não, eu sou baseado na família. Eu sempre penso na família. Se eu tiver que escolher entre trabalhar fora do país ou ficar com a minha família, com meus pais, eu escolho ficar com meus pais. Não, mas é uma baita ideia, tu tem que eu escolho ficar com meus pais. Ótimo! Porque senão tu pode procurar alguém que tá pensando o contrário, a pessoa, tu tá lá focada e tem um relacionamento e a pessoa tá focada na carreira, porque um dos valores dela é fama, é sucesso, é poder. E tu tá lá focado na honestidade, na fidelidade. Então, infelizmente, não tem como. E o quarto item, eu acho que o mais importante e o mais prático pra ajudar vocês que estão assistindo esse vídeo agora a mudar os seus resultados, é a sua comunicação. Tem um coach que também é pastor, que ele tem alguns vídeos incríveis sobre relacionamentos, que é o Thiago Brunet, que ele fala muito bem sobre isso. O que ele quer dizer? O que você comunica pro mundo é o que pode agradar o mundo ou não. Vamos usar um exemplo. Imagina que eu tenho uma loja e eu vendo picolé. E aí eu coloco na frente da loja dizendo assim, picolé a 50 centavos. Quem que eu tô atraindo? Tô atraindo pessoas que querem pagar barato. Se eu colocar agora picolé sem lactose, quem que eu tô atraindo? Pessoas que querem picolé que não podem comer lactose. Se eu colocar na frente da minha loja picolé zero calorias, quem que eu tô atraindo? Pessoas que não podem ingerir calorias ou que são diabéticos, quando eu coloco picolé gourmet a 20 reais, quem que eu tô atraindo? Quem que é qualidade? Você entende o que eu tô falando? Se o cara que viu picolé gourmet chega na loja e diz assim, tu tem picolé de quantos centavos? Se eu falar que não, ele não vai se frustrar porque ele veio procurando, ele sabia que tinha picolé gourmet, ele só foi tentar. Mas eu disse que não tinha e tá tudo certo. Agora ao contrário, o cara que procura um picolé diet, ele foi na loja e disse, cara, tem picolé sem açúcar? Eu digo, ah cara, não tem. Ele, não, tudo bem então, só passei aqui na frente e vi. Entendeu o que eu tô falando? O que eu comunico é o que é atrair as pessoas. Agora, se você, principalmente quem trabalha, quem trabalha não, quem investe, né, tempo nos aplicativos, em Tinder e mais outros aí que eu não sei quais são. Se você não souber escrever, tu não tem como atrair a pessoa pelo seu intelecto, você vai atrair pelo seu físico, e se a pessoa sair contigo uma noite e depois não quiser mais, por que que tu vai reclamar? Entende? O que que cativou essa pessoa? Aí a pessoa, hoje em dia é assim, eu conheci um amigo meu, pego o nome dele, talvez quando eu estiver entrando na internet, por causa dos amigos em comum, ele vai aparecer lá. Ou eu vou procurar por ele, fulano de tal. Daí eu vou ver o Facebook do cara lá, Facebook, Instagram, o que você quiser. Aí eu vou ver e eu vejo lá, ó, o cara trabalha no meu empresa legal, ele faz inglês no final de semana, que bacana. E ele ajuda umas, né, ele tem um grupo lá que ele toca uma banda, talvez ele vá na igreja, talvez não, tem foto com o pai, foto com a mãe, que legal, cara, gostei desse cara, bacana, hein, bom amigo. Agora eu encontrei uma menina, tá? Então fui na balada, encontrei a menina, peguei o Face dela, a gente conversou, eu vou lá no Face, só foto de balada, vestidinho, sabe, parece um cinto. O que que eu tô pensando na hora, na hora, na hora? Cara, gostei dessa menina, mas só serve pra dar uma banda? Ah, mas eu não sou assim, eu não tenho como saber, eu tô comprando o que eu tô vendo ali, na hora, entende? É exatamente isso que funciona a vida hoje, vocês fazem isso, né, vocês, as pessoas fazem isso o tempo todo, né, eu vou lá e digo, cara, deixa eu ver se essa empresa é legal, deixa eu ver aqui, olha que legal, tem um refeitório legal, quero trabalhar nessa empresa, gostei dela. Não tem como eu não usar essa ferramenta a meu favor. Então o que que tu comunica? Ah, como é que é a tua vida? Ah, eu trabalho numa empresa, eu ganho mil reais, ganho cinco mil, eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu me visto legal, eu me visto como um pobretão, eu me visto como um rico, eu falo gírio, eu falo errado, eu falo inglês, eu falo certo, eu sou um cara que valoriza o físico, então tem só foto minha sem camisa, eu sou um cara que valoriza o intelecto, então nunca vai ter uma foto minha sem camisa, eu sou um cara que busco, sei lá, que eu busco ajuda aos animais, eu tenho várias fotos minhas com animais, entende o que eu estou falando? Comunicação, o que tu comunica para o mundo é o que o mundo vai comprar. Então se eu coloco foto minha o tempo todo, né, seminu, sem camisa ou de biquíni, com umas frasezinhas, quem que eu vou atrair? Agora o contrário, se no meu Face, Instagram não tiver uma foto minha pessoal, só foto de texto, de leitura, do que eu faço, eu vou atrair quem valoriza físico? Não. E se eu mesclar isso? E se eu colocar só foto profissional? E se eu colocar foto num iate, num cruzeiro, num carro? Entende? Isso é comunicação, o que você comunica para o mundo vai atrair as pessoas que buscam aquilo, sabe? É igual tu ser carnívoro e ir numa roda de vegano, tu vai dizer, cara, o que eu estou fazendo aqui? Só vi uma cebola ali. Assim como o contrário, o vegano vai num churrasco e diz, cara, está complicado, não me sinto bem aqui. Então a comunicação é muito importante para que você entenda o que você está passando para o mundo. Na verdade, esse é o único tópico que ele é totalmente prático. Pare agora, você diz, cara, eu quero namorar. Pare agora e olha sua rede social. Olha. Claro que ela pode ser uma mentira, né, você pode postar sua parte boa, mas ele é o começo. Quando isso não está bom, nem continua, entendeu? Aí tu vê o fato do cara, todo final de semana ele está numa festa diferente, sempre com a cervejinha, sempre com o olhinho brilhando, né, não tem uma foto de trabalho, não tem foto de família, tem foto dele com as amigas, tem foto dele jogando futebol, tu já sabe com esse cara, né. Agora o contrário, tu vê um cara que ele tem foto com a família, ele faz umas coisas legais, tu diz, legal esse cara, legal. E isso é uma possibilidade que tu não tinha antes. Hoje você consegue conhecer muito sobre a vida da pessoa, muito antes de falar com ela. E isso é uma facilidade que hoje em dia tem, as pessoas não estão utilizando. Então a comunicação, mas para aí, esse cara comunica raiva quando ele fala, ele grita, por quê? Eu estava saindo com ele, daí na hora de, no restaurante ele foi lá e xingou o garçom, para aí. Ou ele, conversando, ele viu que tem uns papos machistas. Como assim? Hoje eu estava lá conversando e eu vi que ele ficou bravo, ganho mais do que ele, sabe? Ou ele me falou que ele tem que ir no médio, porque ele tem problema, porque a vida é isso, a vida é aquilo. Cara, a comunicação é tudo, tá? E o último item que tem a ver com todos, na verdade todos os itens estão ligados, é o meio. Qual o meio que você vive? Esse item as pessoas não dão bola. Então assim, eu sou um cara casado, tá? Imagina que eu começo a sair com quatro amigos, quatro amigos, talvez sócio de empresa, talvez amigo de academia, não sei. E os caras são solteiros. Por mais que a gente seja amigo, a gente conhece desde infância e tal, chega num momento que os nossos assuntos não vão mais se cruzar. Porque eu tenho uma realidade de casado, eu tenho prioridades de casado. Eu tenho uma enteada, eu tenho prioridades de uma família, eu quero ter mais um filho, eu tenho prioridades disso. Talvez ele não, talvez ele vai dizer, cara, olha só, nossa, eu fiquei fora de casa, cheguei agora de manhã, que loucura. Entende? E não combina, não conecta. Agora, mas Marrone, eu sou solteiro, mas você não falou que tu quer namorar? Como é que são teus melhores amigos? Se tu tivesse que apresentar os teus amigos pro teu possível namorado e ele tivesse que tomar uma, não vou dizer uma atitude, mas tomar uma, fazer uma visão sua a partir dos seus amigos, como que seria essa visão? Seria boa ou seria ruim? Entende? O meio influencia. Se eu sou um cara que todo final de semana eu tô na balada, o que eu tô buscando? É o meu meio. E assim, eu nunca vi um cara se arrumando, faceiro, querendo ir pra balada, pensando assim, cara, hoje eu vou encontrar o amor da minha vida, a mulher, a mãe dos meus filhos. Não! Ele disse, cara, hoje eu vou pirar o cabeçando, vai ser muito louco. Entende o que eu tô falando? Então, como é que é o meu meio? Como é que são as pessoas que eu convivo? Elas acreditam em casamento? Elas acreditam no amor? Elas acreditam no que eu quero? Eu não sei o que você quer, mas se você fala, cara, eu quero conhecer alguém, ter alguém na minha vida. Beleza! Essas pessoas que estão contigo buscam isso. Porque senão, quando eu dividir uma opinião com elas, elas vão dizer, não, não viaja, não dá bola pra... Não, é furada, sai dessa. Por quê? Porque elas não vivem o meu escrito e elas não querem. Então, gente, assim, repassando cinco itens, tá? Objetivo, defina o que você quer pra sua vida. Defina hoje, agora, anote no papel. Eu quero achar um namorado para. Pronto. Segundo item, veja o seu estado atual. Se entrasse alguém na sua vida agora, isso seria bom ou isso seria ruim? Terceiro item, defina qual valor você não abre mão. Ah, é família, é sucesso, é honestidade. Porque quando alguém tocar nisso aí numa conversa, diz, opa, essa pessoa não vai agregar pra mim, essa pessoa não vai ser bacana. Quarto item, comunicação. Comece a olhar o que você comunica e, principalmente, o que as pessoas comunicam. Me perguntaram, ah, como é que eu vou saber se o cara é legal, se eu conheci ele hoje? Veja o meio, sabe? Comece a olhar como é que é a vida dele, como é que é a história. Não é fazer uma entrevista, é olhar mesmo. Vai lá no Face, vai no Instagram, conversa, vai numa roda de amigos, vê como é que os amigos convivem com ele, como é que ele lida com a profissão. Tudo isso vai dizer, tudo isso vai te mostrar, opa, esse cara aí é furada, tá? Comunicação, então, importante pra você entender, cara, eu tô comunicando, comunicando curtição, como que eu vou querer alguém sério, tá? E o último é o meio, o meio que você convive, te ajuda a ter o que você busca ou não. Esse é um dos principais problemas. Por mais que eu seja solteiro, eu já tô tendo hábitos de casado, pra que quando eu me case, não seja uma mudança. Ou que pra aquelas pessoas que estão buscando um casamento, elas olham e dizem, cara, que legal, olha aquele lá. Dorme cedo, estuda, lê, cuida do filho ou não, cuida do gato, que legal, gostei daquele estilo lá. Agora, tu acha que a mulher vai ver um vida louca e vai dizer, não, aquele cara ali vai ser um baita de um paizão. Não tem como, tá? Por que eu fiz esse vídeo? Primeiro, pra responder as perguntas que eu mais recebo e segundo, pra ajudar as pessoas a encontrar algo que eu achei na minha vida e que mudou completamente a minha vida. Por quê? Porque eu entendi que um relacionamento, ele te torna livre. Livre pra você ser quem você quiser, porque vai ter alguém te apoiando. E não preso. O relacionamento te torna preso quando você está num lugar que você não queria estar. Então esse vídeo é único e exclusivamente pra isso. Pra ajudar que as pessoas consigam ter um relacionamento e que isso possa mudar a vida delas pra melhor. Assim como mudou a minha, tá bom? Um grande abraço, comente aí embaixo do vídeo e vamos conversando. O próximo vídeo vai ser pra quem conseguiu um namorado, como é que a gente faz pra cuidar disso, fazer isso dar certo, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Valeu!